O governo do estado enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui a carreira da polícia penal. A categoria realizou uma manifestação em frente à LEAC para pressionar a aprovação do projeto com mudanças. Jordel Angelim acompanhou a movimentação. Foi uma manhã agitada na Assembleia Legislativa do Acre. O governo enviou o projeto de lei complementar que trata sobre a carreira da polícia penal. Com isso, esses profissionais ocuparam a frente da LEAC para pressionar os deputados em relação às mudanças no projeto. O presidente da Associação dos Policiais Penais, Eden Azevedo, explicou que a categoria concorda com 80% do texto dessa lei orgânica. Mas eles querem alterações específicas, como a elevação para ingresso na carreira de nível médio para nível superior e equiparação salarial com os policiais civis. Além disso, querem que os administradores dos presídios sejam sempre policiais penais. A principal mudança é o novo nível superior e a equiparação salarial com a polícia civil. Esse 80% basicamente já é o que nós fazemos hoje no nosso estado do Acre. Avançamos, mas queremos avançar mais. A nível federal, todos os 26 estados estão passando a lei orgânica com nível superior. Somente no estado do Acre a casa civil encaminhou com nível médio. E vamos avançar na questão financeira, com executivo. Esse projeto vai ser distribuído na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Serviço Público. Os deputados vão entrar em recesso parlamentar no dia 15 de dezembro. Por isso, a ideia é encaminhar o projeto o mais rápido possível para as comissões e depois para a votação em plenário. Caso contrário, ele só será apreciado em 2022. Nós fizemos o compromisso com a categoria de apreciar esta lei e encaminhar para o executivo antes do recesso. Ou seja, vamos dar celeridade, com responsabilidade é claro, analisando item por item, mas temos o compromisso de aprová-la antes do recesso. Os parlamentares acreditam que é possível mudar esses pontos específicos. Só não podem alterar a questão salarial, porque isso é uma atribuição constitucional do próprio estado. Nós entendemos que 80% desse projeto de lei que veio para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre já contemplou os anseios da categoria dos policiais penais. Nós precisamos avançar. Eles querem mais alguns pontos e nós vamos fazer uma reunião agora na Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público, são duas comissões que irão tramitar esse projeto de lei, para tentar fazer algumas alterações e avançar naqueles pontos que eles almejam aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Vamos votar ainda, é um compromisso nosso, antes do recesso parlamentar. Nós vamos estar abrindo imediatamente o diálogo com os diversos interessados nela, aqueles que nós vamos tratar da vida e da carreira, para que a gente possa olhar para o texto, olhar para os compromissos e olhar para os sonhos. A Assembleia não será carimbadora maluca de pressa do Executivo, mas também nós temos pressa para votar, para apreciar e para garantir a essas categorias os seus direitos.